93FM História de Amizade Eu sou Michele das Virgens, moro em Bangu. Eu sou a Márcia Rodrigues, moro em Guadalupe e sou amiga da Michele. A história começou assim, eu trabalhava na empresa junto com uma amiga que ela já era evangélica. E eu não era, pelo contrário, eu era o oposto. Ela assim, sempre foi assim, agitada, alegre, brincalhona, curtia, gostava de baile, gostava de pagode. Como a gente trabalhava junto o dia inteiro, uma sala fechada, o único acesso era o rádio. De manhã ela ouvia a rádio 93FM e à tarde eu ouvia a minha rádio que tocava funk. Ai meu Deus, já vai chegar essas músicas barulhentas. Eu era a chefe, então eu que botava o que eu queria ouvir, mas não achava justo eu ficar ouvindo aquelas doideiras o dia todo. E ela, coitada, ela ficava só na dela quietinha, às vezes abria a Bíblia na dela. Eu comecei a perceber ela acompanhando os louvores. Eu percebi também que já estava dando a hora dela mudar a rádio 93FM e não mudava, continuava. Eu estava sempre atribulada, sempre correndo, sempre querendo, no auge assim da vaidade, né, pra sair. E eu vi assim, a Márcia totalmente oposto, sempre calma, sempre sirena, sempre na dela. Quando a gente começou a dividir o horário, ela teve a oportunidade de escutar mais tempo a rádio, né, e ali a rádio já também estava falando no coração dela. E eu comecei a gostar daquilo. Tudo que eu falava pra ela, foi na hora que ela escutava, através de louvores da rádio, através da palavra da rádio. Ali ela só tinha confirmação pra vida dela. E eu ouvindo na rádio 93 também, os pastores falando. E eu comecei a falar assim, ai, eu tô gostando desse negócio também, então acho que eu vou procurar esse Deus aí pra me ver, né. Então eu acredito que Deus já estava trabalhando. E a partir daí, ela falou assim, não, você procura uma igreja mais próxima da sua casa. E aí a primeira igreja que eu vi, eu fui, tinha louvores que eu já escutava na rádio, quando tocava. E eu já me sentia entrosada, né, porque eu já sabia cantar de tanto a ouvir. E assim, a nossa amizade cada vez mais foi dando mais certo, a gente foi ficando mais íntima da outra. E passamos a falar sobre o mesmo assunto, né, que Ele é Deus. A minha conversão foi questão de meses. Hoje eu não imagino mais a minha vida sem a rádio 93. A rádio 93, ela assim, ela faz parte do meu acordar, do dia a dia, até eu ir dormir. 93 FM conquistou o meu coração. A rádio que conquistou o meu coração.